A página mais acessada de um site, o tempo que o cliente fica assistindo a um vídeo, a quantidade de cliques em um determinado botão, o número de likes, o engajamento de uma publicação, o aumento de tráfego a partir de um anúncio no Google, nos dizem muito sobre o comportamento do cliente. Olá, eu sou Pedro Coelho, consultor do Sebrae. Os tempos mudaram. Uma empresa que não é encontrada no Google, que não possui site ou que não está presente nas redes sociais, para dizer o mínimo, está em uma situação delicada. E isso não é segredo para ninguém, mas a ideia aqui não é focar nos problemas da não presença digital, mas sim explorar as oportunidades que esta realidade digital nos oferece. E uma das principais é a possibilidade de conhecer o cliente através dos rastros que ele deixa em nosso site e em nossas redes sociais. Eu estou falando das ferramentas de Analytics, que através da análise dos dados, nos permite compreender a jornada do cliente. Afinal, a página mais acessada de um site, o tempo que o cliente fica assistindo a um vídeo, a quantidade de cliques em um determinado botão, o número de likes, o engajamento de uma publicação, o aumento de tráfego a partir de um anúncio no Google, nos dizem muito sobre o comportamento do cliente. Mas afinal, o que são ferramentas de Analytics? Podemos definir como mecanismo para coletar, analisar e monitorar o que os usuários fazem dentro dos canais digitais. Ou seja, são essas ferramentas que capturam os rastros que o cliente deixa em nossos canais digitais. Ótimo, né? Mas talvez você esteja se perguntando, onde eu acesso essas ferramentas? Eu preciso criar a minha própria ferramenta de Analytics? E a resposta é animadora, porque não é necessário se preocupar com o desenvolvimento de uma ferramenta de Analytics. Nada disso. Praticamente, todos os canais digitais disponibilizam seu próprio Analytics nativo. Então, quer analisar o comportamento do seu cliente no seu site? Utilize o Google Analytics. Quer analisar o comportamento do cliente no Instagram? Utilize o Instagram Analytics. Quer analisar o comportamento do cliente no seu canal do YouTube? Utilize o YouTube Analytics. Podemos citar ainda o Analytics do TikTok, do Facebook e qualquer outro canal digital que você utilize para o seu negócio. No caso das redes sociais, geralmente essas ferramentas estão disponíveis nas contas business, que são aquelas voltadas para o negócio. Para ilustrar um pouco melhor sobre como o Analytics pode ajudar o seu negócio, eu vou trazer alguns exemplos. Vamos supor que você tem um site e seu objetivo principal é captar potenciais clientes, através de um formulário disponível em uma das páginas. Você está feliz com a quantidade de usuários, porém menos de 1% do tráfego converte em um formulário preenchido. Então, é importante destacar que apenas para chegar a esta conclusão, já foi necessária a utilização do Analytics. Mas não queremos utilizá-lo apenas para identificar os problemas. Queremos melhorar o site, a jornada do cliente e os seus resultados. Portanto, a partir dessa identificação, você altera o local onde o formulário está disponível. E percebe também a partir do Analytics que agora a sua conversão em formulários preenchidos é 5% do tráfego. Ou seja, através dos dados do Analytics, você tem a comprovação de que este novo local onde o formulário está é muito melhor. Vamos a outro exemplo? Agora imagina que você optou por criar um canal no YouTube para engajar seu público através da produção de conteúdos em vídeo. No Analytics, você percebe que os usuários não assistem seus vídeos até o final. E pior, o link que você faz da sua empresa com o conteúdo está sempre nos minutos finais do vídeo. Bom, pelo menos você já tem um embasamento para tomar uma decisão. É melhor fazer esse link no começo do vídeo ou seria melhor deixar o vídeo mais direto ao ponto? Ou quem sabe o problema não é o título e a thumbnail do vídeo, que não deixa claro ao usuário sobre o que será tratado? Bom, existem boas práticas para a produção de conteúdos em vídeo. Que tal colocá-las em prática para, a partir do Analytics, medir se agora o cliente fica até o final? A partir desses exemplos, vimos como o Analytics é uma ferramenta imprescindível para embasar o processo de tomada de decisões. A partir dela, podemos identificar problemas, entender o cliente, conhecer o perfil do usuário, prever comportamento e medir impactos de ações. Ou seja, acho que ficou claro que o ambiente digital nos traz muito mais oportunidades do que ameaças. Imagina como seria para captar tantas informações valiosas presencialmente. No mínimo, você teria que fazer de sua empresa um verdadeiro Big Brother, filmando cada uma das ações do seu cliente. Impossível, né? Então vamos agradecer aos canais digitais e ao Analytics. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho